Melhor eu ir Tudo bem, partir pra outra Sem se apaixonar Sem se apegar Que seja assim Imerso em amores que nunca tem fim Tipo da Edim Tipo cena de filme como Titanic Falando de amor Mas no final Só ficar ousa a navegar O meu e Julieta, romance na veia Mas sabemos a verdade, afinal Melhor o lance casual Pra mim não dá não Decisões na cama só acabam em ilusão Vai ser tipo assim Dança de uma noite e no fim o dia Pra você partir Pra mim não dá não Decisões na cama só acabam em ilusão Vai ser tipo assim Dança de uma noite e no fim o dia Pra você partir Tchau Parte e tchau Pra você parte e tchau Parte e tchau Tipo cena de filme como o Titanic falando de amor Mas não final, só ficar ousa navegar O meu e Julieta, romance na veia Mas sabemos a verdade afinal Melhor o lance casual